Bem-vindo a esta incrível oportunidade no condomínio Alphaville na Barra da Tijuca. Esta casa triplex com 5 suítes, elevador e um subsolo é uma verdadeira joia da arquitetura contemporânea. No primeiro pavimento somos recebidos por uma sala ampla em vários ambientes com piso em porcelanato. À esquerda, temos um lavabo elegantemente decorado e uma suíte térrea. A espaçosa Copa Cozinha é planejada e conta com armários da Roma Mobile. A área de lazer desta casa é uma verdadeira obra-prima. A varanda gourmet com churrasqueira e bancada em granito é perfeita para entreter amigos e familiares. A piscina com cascata e prainha juntamente com a hidromassagem aquecida proporcionam momentos relaxantes e de diversão. Este imóvel oferece diversos diferenciais, incluindo um subsolo com espaço para até seis carros. Um elevador leva você do subsolo até o terceiro pavimento. Se você busca o melhor em conforto, segurança e lazer, não perca a chance de conhecer essa residência surpreendente. Entre em contato conosco para agendar uma visita e explorar pessoalmente essa casa dos sonhos.